E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo novamente pra vocês mais um unboxing É o quarto ou quinto vídeo de unboxing que nós estamos lançando aí no canal Como eu falei nos vídeos anteriores, estou fazendo mais um upgrade no canal E novamente esse aqui, diferente do anterior, que era um unboxing mais uma questão mais estética e tal Se for a placa de vídeo, né? Esse aqui ele já tem uma função a mais Eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês verem o que é Eu já abri aqui um pedaço só pra ter certeza que era isso que eu queria Comprei no mercado livre desta vez Vamos pegar de novo o nosso assistente Vamos abrir aqui Peguei num tamanho reduzido pra ficar melhor dentro do gabinete Porque como já tem muita coisa lá dentro, eu não queria que uma peça acabasse entrando em conflito com outra Então eu peguei num tamanho menor pra ter certeza que vai funcionar É do tamanho praticamente de uma das fãs Lá do computador Tá Lembrando aí você que não é inscrito, já se inscreva no canal Beleza, ativa o sininho de notificação caso ainda não seja inscrito E aqui tá, ela é bem pequena mesmo Aqui é o suporte Quem já entende, já até pegou Já pegou a manha, já sabe o que é isso Nossa, o suporte aqui, ó Você coloca ali níveis, ó Que da hora, você coloca o nível que quer Interessante, eu acho que eu não vou usar esse suporte, mas é legal O cabo, pra carregar ou transmitir a imagem É um cabo tipo C É, tem um cabo até que bem comprido Aqui O que que é isso aqui? É um manuel E aqui está ela Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui embaixo Pra já mostrar pra vocês Deixa eu colocar ela aqui embaixo do suporte Não, não veio nada E aqui tá ela Ela é bem pequenininha mesmo Isso aqui é uma telinha IPS De 3.5 polegadas É bem pequenininha Mas qual que é a função dela no computador? Eu vou colocar ela pra Mostrar a temperatura Mostrar o uso O que que vai acontecer? Atualmente eu uso duas telas no meu computador Lá no meu setup E uma delas geralmente quando eu jogo Eu tô fazendo live, tô fazendo as coisas Eu deixo pra monitorar Nem, não que eu precise Mas tipo assim, é bom tá Sempre vendo o que que tá acontecendo Como que tá Então essa telinha eu vou conseguir configurar ela Pra ela ficar Ou seja, agora não preciso mais deixar um programa aberto no gabinete Eu deixo ele aberto nessa telinha Dentro do gabinete É só bater o olho Certinho Aqui acho que veio Acho que é uma fita dupla face Isso aqui mesmo que você colar Bem pequenininho né A telinha Caso você queira Você pode colocar ela no suportezinho Conecta aqui E deixa em algum lugar No caso como eu vou Deixar Acho que talvez o suporte Eu não sabia que ia ser tão menorzinho assim Mas vai ficar legal dentro do computador Logo logo eu trago um vídeo pra vocês Mostrando como que ela tá funcionando Como configurar, beleza? É isso aí galera Até já Valeu Então pessoal Aqui tá a telinha já Funcionando com os dados aqui Eu consegui escolher colocar esse Template aqui do Cyberpunk Deixa eu tentar focar melhor aqui pra vocês verem Eu consegui aqui ó Colocar o processador Quando eu tô usando os 511-400F Porém a placa de vídeo aqui Ele tá a 3060 Isso tá padrão do próprio template Eu não consegui mudar Ainda eu vou ter que criar um próprio template Pra personalizado Tudo certinho Acabou ficando aqui assim Não é o jeito que vai ficar final Porque não vou deixar o computador aberto Só é um teste Ele tá conectado por fio Mas aí esse template Ele tá em pé Eu posso escolher Primeiro foi pra baixar o driver Como é que vai ser Eu tive que entrar neste site Aqui manualmente Digitar Digitar tudinho aqui Pra poder Fazer Aí eu baixei o arquivo Extraí Deixa eu abrir o arquivo Aqui pra vocês verem USB monitor Ah, fala que já tá rodando Aqui ó Esse daqui ó É o que tá rodando Eu posso fazer aqui ó Dar um stop nele Aí nós vem aqui ó Deixa eu fazer focar um pouquinho mais Ó Aí eu venho aqui Eu posso Ó O da Horus Aí ele fica deitado Eu dou um LAN aqui Que é pra Trocar Peraí que vai trocar já ó Opa Trocou já Aí aqui no caso O template dele Deixa eu colocar aqui no suporte bonitinho Já é o suporte Ó Tá vendo Já é ele deitado Aqui ó Acho que vai tá a configuração de 1.7 8.700 Já não é o meu Isso eu poderia alterar Mas a GTX aqui eu já não consigo Vem direto no template Tá vendo Beleza E a questão do Como que eu vou dizer Pra saber que tá Monitorando Tudo certinho Que que você fez ó Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Peraí Ó Vamos aqui ó Eu abri aqui O programa que eu uso Que é o Do Do Armory Ó Vamos ver ó Vamos dar uma comparada aqui ó Ó O Primeiro Aqui é o 12% e 40 graus O processador CPU 40 graus 39 É um ou outro grau Pode tá de diferença Mas ó 39 40 39 O uso O uso do CPU Agora caiu pra 26 Aqui caiu pra 13 Ó Agora Ah mas vai tá a placa de vídeo Não sei se vai tá É Vai tá monitor Ó Placa de vídeo 42 graus É o pequenininho 42 Aqui é a GPU 42.5 Tá vendo Memória RAM Acho que é que não sei se vai tá usando Não sei se mostra Aqui no meu Não vai tá mostrando aqui O uso de memória Deixa eu ver se vai O uso de memória O clock Deixa eu ver Acho que também não Mostra a temperatura da GPU Vamos comparar Ó Temperatura da GPU 42 graus ali 42 graus e meio aqui E nesse aqui 42 graus Até que é bem preciso Essa telinha No caso Ela tá Aqui pra fora Agora né Do meu gabinete E tal Mas a intenção É depois Deixa eu fechar aqui a janela Que tá um brilho Muito grande A intenção Mais pra frente É deixar ele dentro do gabinete Pra poder fechar E não precisar mais Abrir esses programas Aqui pra ficar de lado Pra ficar numa tela Eu deixo uma tela Separada Apenas Aqui Com o template E tem vários outros templates Quer ver ó Deixa eu vir aqui Deixa eu trocar Ó Tem do Dragon Ball Tem esse aqui também De Cyberpunk Tem um da Oro Que já mostrou Isso aqui Você pode personalizar Criar alguns templates Se você quiser Ó Tem um Legal aqui É um Matico Blue É Tem esse aqui Que é da Asus Aí ó Só que aqui tá o símbolo Da Ryzen Entendeu Eu tô usando Intel Mas No caso Eu teria que fazer Um template personalizado Aqui pra esse Beleza Aí ó Deixa eu mudar aqui de novo Vai dar um stop Volta Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver Um também Ó Tem um da Rogue Que fica aqui Ele deitado Deixa eu mostrar um deitado Pra vocês Ó lá Aí nós tem que girar A telinha Deixa eu colocar aqui No suporte Aí ó Aí dá pra ver A precisão ainda é a mesma coisa Só vai mudar Aqui ó Pode ver que já tá mostrando Uma 3070 Ti Não que é a temperatura dela É a temperatura da minha placa Que tá aqui Calma 4070 Mas É Só é um Escrito ali Eu teria que modificar Como eu falei E tal Mas a temperatura Que tá usando 42 graus ali GPU 42,5 E aqui no Coisa Atenção Cadê Cadê Eu acho que não tá O uso do GPU 21% Clock Temperatura GPU 42 Aí ó Tudo certinho CPU Vamos ver aqui Temperatura 40 graus Aqui do CPU 40 graus Aqui E Temperatura Não Aqui já não vai tá falando A temperatura da GPU É isso mesmo Mas aí ó Pode ver que é bem certeiro É bom Basta você poder Personalizar Os seus templates Ou Pedir pra alguém Ou chamar alguma coisa Alguém pra criar Pra você Ou você mesmo criar Ou usa esses próprios Templates que já tem Se bem que ó Tem bastante Que ó Vem aqui Intel Tem um Rogue 2 Tem esse Rogue aqui também Muito bonito Eu vou rodar ele Ó Já trocou ali ó Aí a gente Muda O suportezinho Eu achei que não ia precisar Do suporte Que eu ia colar ele No lugar daquela fã ali Mas como é uma telinha Tão pequenininha Acho que eu não vou nem Mexer nela Aqui ó Tá vendo Acho que as informações Nessas Tá um pouco melhor Um pouco mais precisa Ó 42 Pá 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 Upload Dá pra mostrar O tanto que você tá usando O tanto de download O uso de memória Tá em 20% Né Mas é isso aí galera O vídeo é esse Só o unboxing E mostrando Como que fica O A telinha De longe De longe assim Acho que a gente Tá jogando Pá 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 Só bater o olho Ali rapidinho Já dá pra ver Algumas informações Sem ter A necessidade De ter esse programa Aberto na tela Ao lado Você apenas Pode deixar Sua tela livre Para os jogos Se você for fazer Estiver jogando Estiver atualizando Tá jogando Só olhar ali Rapidinho De canto Já de boa Beleza galera Mas deixa seu like Compartilha com seus amigos E ativa o sininho De notificação Para não perder nada E nenhum conteúdo Aqui do canal Beleza É isso aí galera Valeu Falou Fui